Que lugar é esse? É a cabeça da Dani, né? Cega. E você, quem é? Eu sou a TPM da Dani. Sabia que você ia aparecer pra estragar o meu encontro com o João. Que é esse João? A gente fica em casa vendo um filme até de madrugada. E tomando sorvete. Tá rindo do quê? Eu não sei. Contra as dores de cabeça, é melhor agir rápido. E aí, Dani? Vamos pra um barzinho? Claro. Anador, a dor de cabeça para. Você vai em frente. E aí, vamos lá.